A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e a gente começa com um recadinho do Érico, o Érico Souza. Gente, o Érico quer um talk show de rua na cidade dele, que é Tassiba, na região de Presidente Prudente. Ô Érico, vamos incluir Tassiba na nossa agenda? Vamos sim? Olha, eu quero conhecer Tassiba, vai ser a oportunidade, nunca fui pra sua cidade. Obrigado pela audiência, viu? Agora coloca aí, gente, o Tainan. Tainan Henrique. O Tainan acessou a nossa fanpage pra dizer que ele assiste a Hoje Sábado, todo sabadão. Ele acompanha o nosso programa em Oswaldo Cruz, também na região de Presidente Prudente. Muito obrigado pela audiência aí em Oswaldo Cruz.